Fórtica TR4 É que também você passou devagar, porque se der motor vai fora Ah, pode ser Eu acho que quebrou, não foi ali não, foi na próxima descida aqui E aqui ó, que vai ter uma descida, quebrou uma homocinética aqui A gente foi divulgar, vou fazer a gente ver aqui Você tem que falar direito Mas tá tranquilo, com outro pneu AT Só espera um pouco Pessoal, chegamos aqui na estrada que leva lá pro Taquaruçu Tem alguém que tá afim de voltar pelo mesmo caminho aí por essa trilhinha? Acabou já Fala aí Tá bom, a gente quer barro Vai embora A gente quer barro, onde tiver barro pode mandar É que assim ó, quem não quiser, se for reto aqui ó, reto toda a vida Vai sair lá no Taquaruçu, lá em Paranapiacaba Agora Eu ia dar uma outra volta aqui, mas vai ficar muito tarde Então eu tava pensando a gente, quem quiser, assistir essa trilhinha que a gente fez voltando Alguém se interessa? Tá Já passando acho que não né Não quero ir Você sabe É que vai forçar, que a gente já passou no meio do Pirambira Eu vou lá assim, eu vou pela maioria, quem quiser, a gente vai Voltando a chuva pra se molhar Sim Se tiver mais gente querendo ir, a gente vai junto Mas a gente vai também Se alguém for a gente vai Preciso voltar pra cá, porque acho que o pessoal não solta aquela pedra lá de novo não Beleza pessoal, então ó Tem alguém aí que quer fazer a trilhinha de novo, voltando? Tô Então Adriano aqui, para o er... B AG